Ganhei mais de 500 reais no aplicativo Dongbao e neste vídeo eu vou te ensinar a inserir o código pra ganhar dinheiro também Se você quer ganhar um Pix do canal, assista o vídeo até o final pra você saber o que você tem que fazer pra ganhar E se você quer aprender a fazer uma renda extra neste aplicativo, comenta eu quero e bora pro vídeo Pra gente não perder tempo, vamos direto ao assunto, tá? Se você está gostando deste tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos Essa é a interface do aplicativo, assim que você abre aqui já dá pra perceber que você consegue sacar 2 centavos de dólares Pra você aprender, pra você ver como seu aplicativo funciona Então dá pra você sacar direto, sem enrolação, entrou já começa a fazer esse saque Antes de eu te mostrar como é que você faz pra inserir o código, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro Você vai clicar aqui ó, em tarefas, vai abrir essa tela e logo abaixo desse botão que tá piscando Tem a opção de você copiar o seu código Copiou o seu código, agora você clica no botão convidar, esse botão amarelo grande E aí você compartilha com seus amigos via WhatsApp, Telegram, Twitter ou onde você quiser Logo aqui em cima tem a opção tarefas, você pode executar essas tarefas todos os dias Pra você ganhar moedas realizando apenas o check-in Aqui no aplicativo também você ganha dinheiro Aqui na parte inicial você escolheu a notícia do tema que você deseja Seleciona essa notícia, enquanto você está lendo a notícia ela tá carregando Quando ela terminar de carregar você pode clicar sobre ela pra resgatar a sua recompensa Agora pra você inserir o código, você vai clicar aqui em minha conta Você vai descer até aqui embaixo e tem aqui ó, digite o código do convite Neste local pra você já começar com 8 mil moedas Você vai colar esse código aqui ó, 40172724 e clicar no botão enviar Feito isso você já ganha 8 mil moedas e já pode fazer o primeiro saque Pra você fazer o saque você vai clicar neste botão resgatar Chegando aqui, aqui tem uma, duas, três formas de fazer o saque E olha que bacana, na opção pegbank você tem a opção de sacar apenas 2 centavos de dólares Ou seja, você pode baixar o aplicativo, instalar e já fazer o primeiro saque E aqui também tem a opção PIX, pra quem quer que o dinheiro caia na conta imediatamente Você pode sacar até 200 dólares de uma vez só via PIX E pra quem assistiu o vídeo até agora, eu vou fazer o seguinte, olha só Quem assistiu o vídeo até aqui, basta comentar aqui embaixo Eu quero um PIX e eu vou selecionar um de vocês pra estar enviando um PIX de 5 dólares Basta deixar a sua chave de PIX que eu vou estar colocando a sua chave aqui e vou enviar um PIX pra você E agora eu vou fazer o vídeo até aqui